Galera, exatamente, já estou aqui começando essa semana com meu uniforme de quarentena Aquela blusa que eu não tiro mais nem ferrando Só tirei uma vez esse mês, cara, porque precisava ser lavada, né? Eca, que nojo Mas é verdade, mas sabe uma pessoa, Daniela, que usa a mesma roupa o tempo inteiro? É o próprio Flash Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Aham E tem uma coisa que poucas pessoas sabem É qual é a verdadeira origem do Flash O que realmente aconteceu exatamente na noite em que a mãe do Barry morreu Porque olha, vou te falar, Daniela Eu pensei em fazer aqui a história completa verdadeira do Flash Só que a gente para e pensa É, são seis temporadas, vai ser duas horas de vídeo aqui pra resumir Mas a gente vai resumir por partes E agora a gente vai resumir a origem do Flash E o que de fato realmente aconteceu em ordem cronológica Na noite em que a mãe do Barry morreu Porque você vai... É bem confuso, né? É muito confuso, Daniela Você vai achar que tinha um Flash lá, dois e só? Não Na verdade tinha cinco Porque essa noite começou como, Daniela? Essa noite começou com a Nora Allen voltando no tempo A filha do Barry chegando lá pra ver os seus avós conversando na sacada Tomando um vinho e comendo tainha É Ela ficou lá vendo os seus avós comendo tainha e tomando um vinho E aí que, olha só O Barry da quinta temporada aparece junto com a Nora Pra ficar lá vendo os seus pais e tudo mais E percebem que, é, ele queria, já pensou diversas vezes em salvar eles Mas, deu merda, né? Você já pensou sobre parar o que vai acontecer? Só que, olha só que interessante Nessa noite, já temos duas viagens do tempo A da filha do Barry, a Nora E a do próprio Barry da quinta temporada E esse é só o começo O lado bom disso tudo é que eles não alteram a linha do tempo nem nada Eles só dão uma olhada e vão embora Sai correndo Provavelmente vão comer uma pizza Da lojinha que fechou E eles não podiam comer mais Provavelmente Só que aí os pais do Barry acabam entrando na casa Provavelmente pra finalizar o vinho e a tainha Diferente da Marilene Com os curtiuzinhos ali, né? Diferente Olá Marilene A noite, tainha, vinho E muito sexy Isso porque a mãe do Barry acaba subindo lá no quarto do seu filho Do pequeno Barry Vamos chamar ele assim, né? Que tem vários Barrys Esse é o pequeno Barry Ela vai lá e dá boa noite pro seu filho E desce E desce Aí que a merda começa Aí que a loucura de fato vai acontecer Porque nesse exato momento O Flash reverso e o Flash do futuro Que a gente não sabe Que Flash do futuro é esse? De que ponto? Da sétima, da oitava, da quincarguésima temporada A gente não sabe quem são Eles acabam voltando no tempo E acabam tendo uma luta épica Aquela luta épica em volta da mãe do Flash Lá, girando e girando e girando E aí com o barulho dessa luta lá embaixo O pequeno Barry acorda e desce pra ver o que tá acontecendo E vê a sua mãe ajoelhada no chão Gritando com um furacão vermelho em volta dela E aí? Agora nesse exato momento Com o quarto vazio do pequeno Barry Que o Flash acaba voltando no tempo Chegando lá no seu quarto E descendo as escadas E ficando escondido atrás da porta Da cozinha, sei lá, do corredor Vendo a sua mãe e a luta Tudo o que estava acontecendo Mas ele não faz nada Ele só fica lá olhando Enquanto ainda não foi alterada a linha do tempo Ainda até nesse exato momento A linha do tempo não foi alterada Aí o Flash Verso acaba lutando com o Flash Que já estava lá naquele redomuinho Que a gente não sabe que Flash é esse É aí que o Flash Verso acaba fugindo pela janela E então o Flash do futuro Acaba vendo o Barry ali escondido E fala pra ele não fazer nada Pra não alterar nada Porque aquele Flash já sabe que vai dar merda É aí que esse Flash do futuro O primeiro Flash, digamos assim Acaba pegando o Barry e levando ele pra longe Pra não deixar o Flash Reverso matar ele Só que um pouco antes do Flash ter levado O pequeno Barry para longe Chega um outro Flash Com o objetivo de evitar que o Reverso mate a sua mãe E ó, aqui no meio desse vídeo Pra ficar um pouco mais relax Depois de toda essa confusão Não esqueça de se inscrever no canal Porque a gente vai fazer o resumo da história do Flash Muito em breve É aí que esse terceiro Flash Que acaba chegando ali Pra salvar a sua mãe De não ser morta Ele acaba vendo o segundo Flash Desaparecendo Porque ele evita que o Reverso mate a sua mãe Porque ele acabou de criar uma nova linha do tempo E a anterior acabou sendo apagada Todo mundo sabe Que isso aconteceu O Flash Point Deixar tudo mais estragado do que já tá, né? Resumindo até agora Sabe aquele Flash Que tinha chegado lá no quarto E só tava assistindo? Que o primeiro Flash Que falou pra ele não fazer nada Ele acabou desaparecendo Porque o terceiro Flash Que chegou ali Que acabou salvando a sua mãe Acabou criando uma nova linha do tempo Onde ela ficava viva Criando assim o Flash Point Só é que tá A noite não para aí Porque o Flash Reverso Acabou sumindo E um novo Flash Reverso Acabou aparecendo Porque o Flash Destruiu o Flash Point Reverteu o tempo Fazendo com que o Flash Reverso Realmente matasse a mãe do Barry Assim o novo Flash Reverso Acaba de fato Matando a mãe do Barry Fazendo com que o quê? Um quarto Flash Apareça naquele exato momento Escondido no mesmo lugar Que o segundo Flash Estava lá olhando E dessa vez O quarto Flash Que está ali olhando Não faz nada Deixa sua mãe morrer Com o plano do Flash Reverso Dando certo O Flash Reverso Vai embora E tenta sair dali Vou tentando voltar pro futuro Só que dá errado Como a Gideon acaba falando Ele acaba ficando preso Naquele momento Naquele tempo Porque a sua velocidade Já acabou É então que a gente consegue ver O quarto Flash Que estava escondido Após o Flash Reverso sair Ele sai do quartinho E vai ver a sua mãe morrendo Pra conseguir falar com ela Antes que ela morra É aí que ele revela A sua identidade E acaba falando Que ele é o filho dela Do futuro E ela acaba morrendo feliz Porque acaba sentindo orgulho Do que seu filho acabou se tornando E aí então que a gente consegue ver O pequeno Barry Que tinha ficado lá longe Lá lá longe Voltando e correndo E chegando na sua casa Só que quando ele chega A polícia e a ambulância Estão lá Prendendo o seu pai Porque a polícia acredita Que foi o seu pai Quem matou a sua mãe Porque até então Ninguém acreditava Em super velocistas do futuro Lutando no meio da casa dele É aí que a próxima cena Dessa exata noite É quando o Reverso Acaba criando um acidente Pra matar o verdadeiro Do Harrison Wells Assim ele usa os poderes Da Gideon Pra se transmutar No corpo do Harrison Wells E se passar assim Pelo novo Harrison Wells Que na verdade É o Reverso Escondido Tudo pra quê? Pra que ele consiga De fato Criar o acelerador De partículas Pra que ele consiga De fato Causar a explosão Que acaba dando Os poderes ao Barry Porque ele acabou Vivendo com o Joe Passando toda a sua vida Estudando Pra se tornar Um cientista forense Pra provar Que o seu pai Não matou a sua mãe E tirar ele da cadeia É aí que numa noite dessas A explosão acontece E então o Flash Ganha os seus poderes Por causa do Flash Reverso Tudo porque O Flash Reverso Precisava ter certeza Que o Flash Ia existir Pra ele conseguir existir No futuro Criar assim Um looping temporal Gigantesco Não esquece de se inscrever Aí no canal Assiste esses outros Dois vídeos Que tão muito irados E cara Até o próximo vídeo E Tchik 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 tchik